Esta é a notícia e agora a gente pode carimbar a morte confirmada do presidente do Irã, o Ebrahim Raiz. Você deve conhecer muito bem, o helicóptero dele caiu ontem, estavam tentando divulgar, saber se realmente tinha acontecido o acidente e foi fatal. E aí vem aí, Emílio, uma grande discussão, né, se foi atentado. O helicóptero era muito velho. Era um helicóptero bem antigo. Tinha uns 50 anos esse helicóptero. E o tempo estava bem ruim. E a região é bem montanhosa. Exatamente. Então está muito mais ligado e acho que ninguém ia... Você fala de Israel? É de Cuba. Acho que não. Estão tentando achar, né, sempre uma... É sempre, sempre tem. O timing, na verdade, vale lembrar que Israel foi atacado recentemente pelo Irã. O Irã financia o Hamas, entre outros grupos terroristas. E este homem, que é o Raiz, não está mais entre nós. Mas aí vem uma discussão aí importante, né, porque se vai mudar ou não o regime, né, que é a teocracia. Não, o regime continua o mesmo. O líder supremo... Ele é o presida. Ele é o presidente. Foi eleito agora. Exato. Foi eleito no primeiro turno. É, mas esse cara coleciona polêmicas. Conhecido como o açougueiro de Teherã. Exato. Deve ser uma pessoa muito tranquila, muito calma, uma pessoa, assim, bem... É, civilizada. O apelido é o açougueiro de Teherã. Quer dizer, eu não conheço o regime lá, é meio fechado, né, a gente não sabe muito o que acontece ali no Irã. Eu sei que as mulheres, as mulheres... Ele tem uns companheiros. Tem. Ah, tem. É da companheira. A gente conhece alguns, sim. Talvez eles tenham mais informação, os companheiros. É, é melhor não falar mal. É, é melhor não... Realmente, aqui no Brasil, parece que a turma gosta muito deles, né, e por aí vai. Mas vale lembrar que em 1979, quando mudou, né, o regime que a gente conhece muito bem, o Zahiatolás, o Chá, o Reza Palev, não é isso? Reza Palev. Palev. Reza Palev. Reza Palev. É. Ele era muito amigo dos Estados Unidos também, era um cara ditador, né? Muito ditador. Corrupto também. Muito corrupto. Mas naquela época, em 79, o Irã tinha não uma democracia, mas tinham festas, né, mulheres... Isso mesmo. Tinham a sua liberdade. Não usava a idade. Não, mais ou menos, né? Tinha uma liberdade muito maior do que tem hoje. Setembro em Jirás. Esse é um bom filme que você pode assistir? Setembro. Anote. Setembro em Jirás, que mostra como é que era na época do Irã, antes do regime do Ayatollah, que aí os caras mudaram completamente. Era ruim, mas piorou, é isso? Era ruim e piorou. Ainda precisa fazer uma investigação, né? Não, teve a revolução lá. A revolução do... O Reza Palev, acho que morreu na França, né? Ele morreu na França. Ele picou a mula. E foi o Comeine. Comeine. Comeine assumiu, e desde então é esse regime. Que é teocrático, né? Exatamente. Tem Deus e a política no comando. É isso aí, bichão. E se você não seguir os preceitos... Porque a gente não entende muito, então é bom já dar notícia e já... Não, eu acho que por toda humildade que eu tenho, não é entender muito, mas a gente consegue pincelar sobre o assunto e a gente falou maravilhosamente bem. Você falou? Falou, falou mesmo. Pô, vou dar a indicação do setembro em Jirás, que eu já te indiquei várias vezes. E me enlou bem. Assista esse filme. É um médico que vivia nessa época, um médico judeu. E quando muda o regime, aí ele, putz, o cara praticamente... É o Tomé que fez o filme. É o Tomé. Tomé Abdouche. Tomé Abdouche. Esse cara fez o filme mais ou menos. Eu assisti isso. É que você não tem muita sensibilidade com o Oriente Médio. Você precisa assistir. Não, assisti isso. É um filme velho. É muito velho. Mas é uma produção B, não é um super... Mas contextualiza o que está acontecendo. Itaú me ligando. Quem está ligando? Itaú. Deve ser o banco. Negociar uma dívida. Ó, vamos falar um pouco... A gente vai tocar no assunto da tragédia, mas eu vou abordar de outra forma. Sobre a criminalidade que está acontecendo lá. Por isso eu convoco José Luiz da Tena. José Luiz da Tena, hein, velho? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, no meio da tragédia. O Rio Grande do Sul, a criminalidade continua agindo com o estado paralelo, velho. É, colocando o terror na população gaúcha aí, ó. É, acaba de acontecer em Porto Alegre o atentado criminoso de uma facção em retaliação. A ação das forças de segurança num condomínio conhecido como Carandiru, velho. Localizada a duas quadras do Palácio da Polícia. Olha que barbaridade. Poder paralelo aí, ó. A facção ateou fogo em dois ônibus e está aterrorizando os moradores de Porto Alegre. Isso é uma barbaridade. Onde vai parar? Cadê o Derrite, velho? É, o Derrite é daqui de São Paulo, mas cadê? Cadê eu, Zucman? Os marginais tomam conta, picaretas, no momento de uma tragédia. Uma barbaridade, velho. Né, aproveita tanto de piques. Pois é. Porque a violência continua no Rio Grande do Sul, né, sabe? Também não é um lugar... Já vivia um problema de segurança pública no passado. Sim. Você deve recordar sobre isso. E os marginais lá estão, mesmo com as enchentes e por aí vai, né? Você viu que agora está baixando a água, e aí os carros que estavam lá submersos estavam com marca de barco. Então ainda é uma situação que a turma precisa colaborar. Mas daqui a pouco a gente tem um convidado que vai falar sobre esse assunto. Vamos lá? Notícia velha com comentário novo. Certo. Vocês estão preparados? Sempre. Notícias bem antigas, hein? Não, todas agora. Estou esperando. Bom, a primeira factual. Estou esperando uma exclusiva. Primeira factual. Não, mas foi ontem, pô. Foi hoje? Hoje que prepararam a morte. Mas domingo ontem programa. Ontem, às seis da tarde já... Seis da tarde já tinha. Estamos procurando... Procurando. Seis da tarde já tinha confirmação. Agora a gente vai brigar com a notícia. Não, não. Estou brigando. Eu quero uma exclusiva. Acordei sete horas da manhã, pô. Exclusiva não é, mas é um assunto que a gente deve muito discutir aqui. É uma notícia velha. É o seguinte. Existe a máfia do Rolex. O Emílio, que é um amante dos relógios. O cara que bateu o garro. Não, não é sobre isso. Não vou falar sobre isso. É uma denúncia. O cara que bateu na Lamborghini. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É isso que... Olha lá. Tem uma história... Ah, já que você falou da Lamborghini, tem as imagens da Lamborghini. Isso é velho, hein? Você quer que eu chame isso? Isso é velho. Não, não. Então nem vou pular. Você que está chamando. Você está chamando a da Lamborghini, velho. Você quer a da Lamborghini? É a do Rolex. É a do Rolex. Eu ia falar da máfia do Rolex do Patek Felipe aqui da Lameda Santos. Mas o Emílio está com notícia velha. Ele ia fazer. Não, vou. Chama a notícia do Emílio. Quer chamar essa notícia? Olha o carro da Lamborghini que ele está falando. Quem não viu? O Emílio quer falar sobre o carro de Plasal. Fala aí, Emílio. Isso aí foi sexta-feira. Então, gente, velha. É uma notícia de quatro dias. O cara foi se assaltado lá com a Lamborghini. O Emílio gosta de notícia. E aí ele, malandrão, saiu atrás, arregaçou. Atropelou o cara. O cara fugiu, né? Mas ficou a arma e a moto. Aí veio um questionamento se valeu ou não a pena, Samidana, você que tem posses. Porque o valor da Lamborghini da batida já dava para comprar alguns relógios. Se ele estivesse no AMF blindados, não teria esse problema. Não, eu sou contra você reagir a assalto. Você pode criar um prejuízo muito maior, não só patrimonial, mas principalmente a integridade. Quer dar um tiro. Não faz sentido. Então, a não ser que você seja treinado para isso, a melhor coisa é não reagir. Muito bom. Mas o cara que sai numa Lamborghini com rola... O Alex está pedindo alguma coisa a mais. Lógico, a gente vive num país... Você não pode ter sido só pedindo. Ah, eu sei. O cara não tem a liberdade de usar o relógio que ele quer? É. Sempre o Luciano Huck. Não tem. Aqui não tem. O Luciano Huck foi roubado com o Rolex dele uma vez. O Luciano Huck foi. É. A turma tem o relógio. Não pode sair com o Rolex. Nem com o Lamborghini. Não, verdade. E nem com uma Lamborghini dessa cor, pô. E verde e limão. Compre outra cor, velho. Envelopa. O que mais? É, foi uma situação... Mas você sabe que diminuíram, né? Os assaltos. Tinha a máfia do Rolex. O The Hit já veio aqui. A gente já abordou muito esse assunto. O que... Um dos crimes que mais diminuíram no Brasil foi sequestro. Sequestro. Lembra? Tinha uma época do sequestro. Lá tem o filme do Silvio Santos. É, certo. Mas a gente vive ainda... Mas tem sequestro de piques, né? Então, sequestro de piques ainda existe. Diminuando. Bombeu bastante. Na minha região, lá em Cotia, lá tem muito. Granja Viana. É, muito. Aliás... Lá você sai na rua e já tem os motoqueiros te assaltando. Aliás... Só sair na rua. É fila. É fila. Tem fila de motoqueiro? Sim. Você sai na rua. Na Granja. Aí eles fazem igual o táxi. Ah, tá. Tem um ponto de roubo. Tem um ponto de roubo. É. Os caras de moto. Aí tem lá e é organizado. Tem o da vez. Isso. Tem o motoqueiro da vez. Aí você sai e tem a vez pra te assaltar. É assim na Granja Viana. Não, tô tão... Beleza. Aproveitando o tempo do cara. A turma lá sai com uma tranquilidade na rua. Nossa senhora. A Granja tá muito perigosa, pelo amor de Deus. Tanto ladrão que eles já estão colocando um nove na frente. É isso aí. É boa. É organizado, né? É um lugar bem organizado. O crime é organizado. É. E aproveitando o assunto, tem a máfia agora dos aplicativos, né? Quem pega muito Uber, né? Carros, o aplicativo. O ladrão rouba o carro do motorista. Certo. Do aplicativo. Certo. E depois rouba os... Você entra no carro roubado e aí o cara te sequestra pra fazer um pix. Caramba. Você vê o ponto que chegamos no nosso país. Puta trampo. Eu pensava que maravilhoso. O cara rouba e entra um ladrão pra roubar ele. Você também. Os dois tipo viram um círculo. Um loop. Um loop infinito. Muito bom. Bom, vocês pediram. Vamos falar de coisa boa agora, né? Você trouxe hoje. Glauco, vem pra cá. Glauco, dá tchauzinho, Glauquinho. Glauco, vem pra cá. O Glauco era um baita galã, Emílio. Eu tô ligado. Olha o Glauco, na década de 70. Olha. Isso aí era o Glauco. Olha. Revista Gêmanizio. O Glauco já foi pegador. Triste. Filmes com seu na braga. Isso aí é o que sobrou dele. Já tocou muito o botão. É a sorte. Fazer o break, Glauco. Manda bala. Glauco. Muito bem, Zuzi. Vamos nessa? Nossa, é que manda. Posso fazer a dancinha? Por favor. Então vamos fazer a dancinha de novo? É o camaleão? É o camaleão. Mas ele vem de outra cor hoje. É o bicho da goiaba. Por que o camaleão de novo? Musiquinha para o camaleão. Dança dos animais. Ó. Dança dos animais com o camaleão que vira a cabeça. Olha, ele entorta a cabeça. Vai cair. Igual no filme do Exorcista. Olha o camaleão. Olha. Camaleão fazendo um número muito difícil. O camaleão vai e pula. O câmera tenta pegar, mas ele não consegue. E não consegue mostrar toda a destreza do camaleão. O camaleão agora fazendo um passo difícil. O camaleão do camaleão. O camaleão do camaleão. O camaleão agora fazendo o Michael Jackson. Mão no pau. Mão no pau. Macleão. Camaleão. Camaleão fazendo a dancinha para trás. Fazendo... Mouwalk. Fazendo Mouwalk. Uma salva de palmas. Ó, pedalada do Robinho. Pedalada do Robinho. Pedalada do Robinho. Pedalada do Robinho. Olha o camaleão. Pedala, Robinho. Pedala. Muito bem. Eu adoro o camaleão. Muito bem. Tem mais? Tem, lógico, várias aqui. Mais uma? Você quer saber? Mais uma? Mais uma. Tá dormindo. Mais uma? Mais uma? Tá dormindo. Mais uma? Mais uma? Mais uma? Será mais uma? 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 Johnson, essa é pra você. Essa é nova. Sabe que eu fiz uma pesquisa da Alta Sociedade Brasileira? Quem é? Quem faz parte da Alta Sociedade Brasileira? A Alta Sociedade é a elite paulissana. Ela frequenta, por exemplo, hoje o Rosewood. Que é um Rosewood Hotel. Um hotel fantástico, né? Que tem vários... Era maternidade ali. Era maternidade. Muita gente nasceu ali. Mataraço, né? Sim. Um francês comprou. Hospital Mataraço. Fez um brilhante hotel, que tem restaurantes, bares fantásticos. E a Alta Sociedade, às vezes, à tarde, faz um brunch lá, fantástico. Mais a outra pesquisa da Alta Sociedade, que é o turismo exótico agora. Sabe que a turma tá indo pra Tanzânia, Curchevel, que o Samy gosta para... Nunca foi. Curchevel não é turismo. Não. É rico. Mudou. Mudou. Existe uma moda. Uma moda. Pega uma moda, a turma vai. E eu acho que você vai se interessar, Samy Dana, com a sua esposa, em setembro, quando você for tirar férias, que agora vai ter um cruzeiro nudista. Um cruzeiro que você pode ficar completamente pelado. Vai ser no Caribe, obviamente. É, mas normalmente são pessoas muito feias. Isso você tem razão. Se você pegar Tambaba, que é um lugar maravilhoso, tem mulheres bonitas, né? Não, não tem. Tem homens com a sacola desenvolvida. Saco abacate. No praia de nudismo é tudo canhão. Exato. A turma se anima. Só tem canhão. É, os puta canhão. Mas na Jamaica, por exemplo, tem hotéis hedonistas, que você já foi, que me falou. Não tem, não tem. Você não se empolga? Não tem. Bom, no Caribe, por 10 mil reais, você pode participar. Só que tem regras que são muito rígidas, Sami. Você que é um aventureiro, lembre. Você não pode, por exemplo, tirar fotos das pessoas que estão lá. Você pode ser expulso, inclusive. Mas é um cruzeiro agora que está bombando e a turma gosta muito de se aventurar. Você iria, Samidana? Não tenho o menor interesse de ficar pelado. Fica em casa. Nadar pelado é gostoso. Muito. Sozinho, mas não com um monte de gente. Nadar pelado é uma coisa que você tem que fazer pelo menos uma vez na vida. É, mas... No mar. Não, nadar pelado. Na piscina. Na terra. Nada pelado. Nada pelado. Ah, mas Tambaba era um clássico, né? A gente gosta. Não, mas Tambaba é muita gente. Levar a Índia e o Samy para a Tambaba. É feio. Tem uma pessoa bonita. O Helber. Bom, já que a gente está com assuntos polêmicos... Por que vocês pegam no pé do Helber? O Helber, ele é uma figura carismática e a gente tem um termo aqui que chama Robert. Robert era um louco. Por que vocês põem lá? Ele é muito aparecido liberado. Então, qualquer celebridade que você for puxar, tem um banco de imagens do Helber. Você fala, Fábio Porchat, por exemplo. Será que tem uma foto do Fábio Porchat com o Helber? Você pesquisar, vai ter. Ele tem foto com o Nelson Nedi e eles nem são contemporâneos. Olha lá, achei. Tem o Fábio Porchat. Nossa, gente. Nossa, nossa. O que mais, Uzi? A outra coisa que eu quero falar, esse é um assunto que uma hora vai pingar aqui no Brasil. Qual? Que é um assunto polêmico, que é o Reino Unido agora vai proibir. Proibiu, né? O ensino ideológico. Certo. De gênero nas escolas. Acabou esse negócio. Acabou a brincadeira. Nas empresas. Acabou. Estamos de volta aqui para você que está nos acompanhando no rádio. Aliás, muito obrigado pela sua audiência, Jovem Pan e todo o Brasil, pelo rádio também. Estamos nas plataformas e na Netflix. Estamos aqui na resenha Zuzuzu. Esse quadro espetacular. Fantástico. Estamos na Netflix. Você sabe que agora as regras, não existe mais diversidade naquelas regras do ESG lá. Sim. Não tem mais aquilo. Acabou. Acabou aquilo lá. Ou seja, as empresas, aquilo lá já faz um ano. Não está mais pegando. Não está mais pegando aquele negócio de ter que fazer diversidade. Sim. Porque a Samsung, na Coreia, já endureceu também. Já. Então, provavelmente, esse papinho já faz parte do passado. Você lembra da história? Aquele negócio de banheiro unissex? Lili-nili. Banheiro unissex. Voltaram para trás. Acabou. Os idosos ficaram constrangidos. Acabou. Acabou. Não tem mais. Então, assim, cada um pode fazer o que quiser. Linguagem de lili-nili. Então, aqui, se eu não me engano, aqui no Brasil, a Câmara aprovou a proibição da linguagem neutra em dezembro do ano passado. Não precisa proibir. Isso não vai pegar. Esquece. Você que gosta de ficar. Não, não sei o que é. Você ama isso aí. Não, mas, Emílio. Você ama. Uma coisa é verdade. Você ama. Mentira. E eu falei, uma coisa que o povo não aceita, não pega. É, mais ou menos. Mais ou menos. Fala uma coisa. Fala uma coisa. Pode pegar as universidades americanas com esse discurso que os caras estão lá sem estudar, com doutrinação. E a polícia acabou. Acabou o quê? Os caras estavam lá em Colúmbia, estão batendo em gente no Canadá. Acabou. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está falando da linguagem. Da linguagem não foi pra frente. Todo mundo ficou falando, mas não foi pra frente. Era meia dúzia de tontos, não é nada. Eu acho que a maior discussão é se a escola pode ou não, né? Ir pra essa linha ideológica. Ela vai educar da forma que ela acha coerente. No final, o papai e a mamãe que mandam. Quem está falando não sou eu. É o Sunak. Você conhece muito bem o líder. Já não tem mais essa regra de diversidade nas empresas. Caiu. Não pegou. Flopou. Caiu. Caiu. Não tem mais. A publicidade tentou, se movimentou e também deu pra trás. A publicidade, ela vai correndo atrás, Du. Na pauta. Na pauta, né? A publicidade, ela vai correndo atrás. Aliás, a gente vai fazer uma campanha pra colocar pelo menos um pouquinho de gente bonita nos comerciais. Precisa ser maravilhosa. Nota 7. Porque puta que paroca, bicho. A quantidade de canhão. Só tem canhão agora. Eu parei de comprar manteiga por causa disso. Boa. O que mais? Trouxemos polêmicas, notícias atualizadas e assim a gente encerra esta resenha maravilhosa e passando a bola para a economia com o Sam e Dana. Chama a vinheta. Hoje eu sou ruim. Vinheta. Ah, você tá avaliando. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô avaliando. Não, você é o Pedro de Lara das notícias agora. Você pode votar. Não, você deu a notícia. A questão é o seguinte. Vamos lá. Newsletters. A gente falou do Irã. Certo. É a matéria com a confirmação. Notícia de ontem. Da Lamborghini. E o grande sul. Lamborghini você que trouxe que é velha, você coloca pra é ruim. Não, não. Sexta-feira.